Alô, meus amigos do nosso canal do YouTube, que é o João Manuel Caneta Azul. Estou aqui na Avenida Litorânea, na mira da praia, com o meu amigo safoneiro, João Alessandro. E o meu amigo, Dogo Original. Estou aqui tomando banho pela primeira vez. E a minha amiga, Karen Teixeira, está aqui junto com nós. E vou mostrar para vocês a nova música que estou fazendo para vocês, meu povo. É um shot, banda de gente dançar. Puxa esse alfoneiro. Quero, quero, quero a Massa Ferreira Massa Ferreira, você não pode embora. Comigo agora você não pode mais dançar. Massa Ferreira, o tanto que eu te amo. Massa Ferreira, comigo que é namorado. Comigo orgulho, quero, quero a Massa Helena. Quero, quero ter o amor e tenho pena Quero, quero ter o amor e tenho pena Falar de mim, eu não posso escutar Falar baixinho, você quer me namorar Falar de mim, eu não posso escutar Falar baixinho, você quer me namorar Que aí, meu povo? Se inscreva no nosso canal do Youtube Que é Joao, Manoel, Caneta Azul Dê um like pra nós, ativa o sininho Para você ver vários vídeos onde é o gol, meu povo!